Música Caros alunos, agora efetivamente começamos nossa disciplina. Claro que para isso começamos explorando o livro da disciplina de base. Este é o Desanela, ao qual na primeira unidade estaremos abordando sobre a universidade como o universo do conhecimento, assim como o ato de estudar. Nesse primeiro processo nós vamos ter a oportunidade de conhecer a partir do radical da palavra universidade que ela vem de frente ao que? A universalidade, ao universo, ao todo, a relação de inclusão das pessoas. A partir disso nós podemos nos remeter ao que? A partir disso pensamos que esse espaço é um ambiente propício para reflexão, para o que? Para novos aprendizados e a partir disso de descobertas de pensamentos. Vamos avante e a partir disso nós vamos conhecendo ainda mais quais são os papéis fundamentais, o papel fundamental da universidade, bem como a sua ação no sentido de formação profissional. não só profissional, político, social, aplicado à sociedade. Para tanto, nós vamos entender ainda mais que a universidade tem três áreas conjuntamente interligadas de aplicação, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Para tanto, nós vamos entendendo que qual é o nosso papel? Eu, como docente, posso fazer o que em cada uma dessas três funções da universidade? Para tanto, a gente começa a refletir que a pesquisa é importante, assim como a extensão é importante, assim como o ensino. E agora, cabe a cada um de nós entender aonde nós vamos atuar e como buscarmos as capacidades, as habilidades para cada uma dessas áreas em si. A partir disso, nós vamos nos remetendo a conhecer o ambiente da universidade enquanto estudo, eu como aluno. Conhecendo quais são as características do estudo, nós vamos nos levando à relação do ato de estudar, que é uma das coisas belas do ser humano, que é essa capacidade de estar em contato com diversos conhecimentos, de fazer uma leitura e, a partir dessa leitura, decodificar uma informação e tomar essas informações como tomada de decisão. Então, nós vamos ter aí a oportunidade de realmente observar o ato de estudar. Agora sim, com novas responsabilidades, com novas posturas, para tanto, com novas capacidades e habilidades. Essas habilidades precisarão ser desenvolvidas em cada um de nós. Não é fácil estudar, principalmente porque precisa se transformar em um hábito, a partir disso, a nossa organização no quesito tempo e espaço, bem como, claro, que a relação de transformar isso em algo extremamente prazeroso, com técnicas para que possamos, sim, extrair no máximo do nosso conhecimento no tempo. E esse é um grande desafio. A partir disso, o ato de estudar é e será o nosso grande desafio dessa disciplina em si. Avançando um pouquinho mais, claro que agora nós vamos mergulhar no entendimento do processo de leitura. Na academia, como eu comentei, nós temos pouco tempo. E dentro desse tempo, o que nós estudamos precisa, sim, ter o que é uma objetividade. Para isso, esse conhecimento vai ser remetido a dois conjuntos diferentes de técnicas para que nós saibamos efetivamente o que estamos estudando. Num primeiro processo, nós vamos começar entendendo o que é como classificar e como conhecer a unidade de leitura. O que eu estou lendo? Não só esse entendimento, mas como outras situações que vão nos ajudar para que no futuro nós tenhamos a oportunidade de voltar ao material que nós estamos estudando. Então, um exemplo. Por primeiro, conhecer um pouquinho mais sobre o próprio livro, sobre o próprio artigo que nós estamos em contato. Assim como buscar a biografia, as bibliografias do autor, assim como a sua referência, a sua linha teórica, as suas práticas no sentido de pesquisa. Isso é importante para que nós tenhamos um viés de entendimento do porquê ler tal autor e, a partir disso, quais são as linhas teóricas que ele defende em relação a outros estudos. Nós vamos avançando um pouquinho mais e entendendo que todo esse processo de aprendizagem, a partir da leitura, vai nos remeter a entender a análise, não só do texto, mas a análise textual, temática, interpretativa, para que nós tenhamos depois capacidade de interpretação avançada e sintetização, podendo transformar isso em um resumo, numa resenha, sendo ela crítica ou não, assim como um artigo, uma dissertação ou tese. Por fim, mas não menos importante, nós teremos contato com diversas técnicas para que, no dia a dia, nós possamos o quê? No ato de estudar, podermos, sim, fazer anotações de formas devidas, assim como sublinhar, enfatizar, gerar o quê? Classes nesse ato de estudar em si. Todas essas técnicas fazem com que o nosso estudo seja mais eficiente. Não posso deixar de frisar que a importância do fichamento é primordial para a organização do dia a dia do estudante, não só no sentido de entender qual o texto que está sendo lido, assim como um científico com característica metodológica, mas que nós entendamos aonde está esse material, em qual referência, quais são em si as citações que eu já tenho como base, quais eu posso utilizar, e assim, paulatinamente, nós organizamos os nossos materiais. Assim, finalizamos os conhecimentos que permeiam todo o autoestudo 1. Bons estudos! Música 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 Música